A troca do ministro da Defesa e depois a troca dos três comandantes militares, ela não foi à toa. O Bolsonaro não ia tirar os quatro e botar quatro que não tivessem mais afinados com ele, pelo menos um pouco mais afinados. O Braga Neto nem se fala. O Braga Neto é o camarada que fez a intervenção no Rio de Janeiro. Ele estava lá quando o Temer decretou intervenção na segurança pública. Foi o Braga Neto que estava lá. E eu ouvi do próprio Vilas Boas uma vez, ele falou para mim, eu sei tudo o que está acontecendo no Rio, as milícias, tudo. A gente tem todas as informações de como as milícias estão entrando na política. Quem me falou isso foi o Vilas Boas. E quem era o cara dos Vilas Boas lá? O Braga Neto. Então o Braga Neto sabe exatamente quem é o Bolsonaro. Se ele está se prestando a isso, é porque ele está acomodado. Acomodado quer dizer arrumado, dentro do esquema. E aí ele coloca três comandantes. Um é totalmente bolsonarista, que é o comandante da aeronáutica, esse que deu essa declaração, que todo mundo está... Quero ver o que você vai fazer com essa sua declaração. E os outros dois, o do Exército, parecia um cara assim, mas independente, mas na hora de punir o Pazuello, ele foi contra todo o Estado-Maior do Exército. O Estado-Maior do Exército queria a punição do Pazuello, pelo que nós temos de informação. E ele segurou a barra do Pazuello, para não criar mais crise, para não criar um novo confronto com o Bolsonaro e tal. O da Marinha está calado até agora. Nós não sabemos o que ele fala. Agora, o fato é esse. Não teve uma troca que não foi por nada. A troca foi para colocar a gente mais afinada na banda. Então, eu acho que esses caras são caras que não respondem pela média do pensamento das Forças Armadas, mas, evidentemente, vão assumindo o comando. Então, isso é perigoso. A gente tem que dizer claramente. É perigoso. Porque o Bolsonaro, se conseguisse ter apoio de setores da burguesia, setores do capital, para uma aventura golpista, pode ser que ele queira fazer isso. Evidentemente que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar uma aventura golpista. Mas um golpe é um golpe, e a gente está vendo as consequências do golpe contra a Dilma até agora. Fala Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto